Olá, minhas amigas e meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Vitor Eli e eu sou advogado previdenciário. Estarei aqui toda semana no Fala Cajazeiras, conversando um pouquinho, batendo um bate-papo sobre o INSS, sobre a Previdência Social, sobre a Assistência Social, dentre outros temas tão relevantes. Aqui nós iremos tratar do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, do BPC Loas, que é aquele benefício para as pessoas com deficiência ou idoso, que não contribui para a Previdência, sobre as aposentadorias, sobre a pensão por morte e muito mais. Trarei temas relevantes que podem te ajudar a não esquentar a cabeça com o INSS no momento de pedir o seu benefício. Trarei as novidades sobre os benefícios previdenciários e o que está passando hoje para melhorar a possibilidade de você conseguir o seu benefício. Vamos juntos nessa caminhada, um forte abraço e até breve!